Abertura 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 Você traz toda essa vivência pro palco, na sua história, na sua vida. Exatamente. O corronzeiro Raiz vai entender o que a gente tá falando. A nova é a sua tia que tem letra, tem letra, é apaixonante, maravilhoso. A gente traz isso pra repressora. Recentemente teve música nova lançada, o senhor já tá com ela na ponta da ria. Com certeza, depois o mundo só segue em você, me faz em ninguém. Eu falo, tipo, super gostoso, me lembro do bebê Rodas Antigas. Então tá, tá tudo dentro do pacote. E se me pede disponível no YouTube, pessoal aí, acompanha lá, corre lá no canal do Dr. Marina Patricinha. Nas redes sociais também, passe pro pessoal, Marina. No TikTok, Marina Patricinha, Instagram, Marina Patricinha, YouTube, Marina Patricinha. Procura lá, YouTube tem um clipe novo. E vai ter muitas novidades pra vocês. Grazie a todos pro canal. Achei pro sininho. Pra você que tá sozinha de todas as novidades. Obrigada, meu amor, pelo carinho. Fiquem agora, no tempo do show, desse inscrito. A Marina Patricinha aqui, na Palavra Top e Soma Tempo. C. 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 Se você não se calhar Souza-la, cara de mal Souza-la, cara de mal Eu peço chamar a sequência Com um dia melhor que uma velha Eu não dou o olho pra você Você sabe indica o que a chuva cai E o meu sonho já tem que se fazer aí A chuva é iluminar Eu não vou dizer que uma velha A chuva é iluminar Aferro é iluminar Eu não vou dizer que uma velha É que eu não vou dizer que uma velha Coração E assim que tem uma velha Não vou dizer que uma velha Mais uma botação da Maldi É uma atricinha gerada do paladar Tô aqui Tô aqui Amém. 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 Amém.